Semana passada, nós mostramos aqui na tela do BG, os coqueiros concretados na Avenida das Rendeiras. A gente cobrou uma solução, né, porque tem cabimento aquilo ali. A Dani Secon vem ao vivo para trazer mais informações para a gente agora aqui na tela do Balanço Geral. E aí, Dani, encontraram alternativas? Polito, confesso que eu achei até engraçado o jeito que você colocou coqueiro concretado e é realmente isso que aconteceu. Antes eu estava explicando para o Diego, nosso cinegrafista, o que tinha acontecido aqui na Lagoa e foi essa situação. A gente mostrou na semana passada que a prefeitura fez os passeios, as calçadas aqui, mas ao invés de ou deslocar a árvore ou fazer aí uma alternativa que desse esse respiro para os coqueiros, que são tão bonitos, componentes da paisagem, eles acabaram concretando os próprios coqueiros e aí não entra água, não entra nutriente, nem sol nas raízes e a planta, claro, iria morrer. Agora a situação é essa, ó, depois da nossa vinda para cá, da nossa reclamação, a prefeitura abriu canteiros aqui ao redor desses coqueiros que estavam concretados. Para quem viu na semana passada, isso aqui, o concreto estava totalmente nessa parte aqui, não tinha local para infiltração de água, para infiltração da luz do sol e para as raízes poderem se manter hidratadas e também nutridas para a planta não morrer. E aí veio preocupação de biólogos, teve também a comunidade reclamando dessa situação, que realmente é algo que não dá para entender, né? A gente tem a composição aqui do local, até na época a gente conversou com o Ministério Público, que pediu uma solução para a prefeitura, disse que na época teve uma discussão, se iria ser movido o coqueiro de lugar ou não, se eles iriam ficar, e no fim das contas eles acabaram ficando e viraram parte do concreto. Claro que não é a situação ideal, ou então teria que replantá-los em outro local, ou fazer o que a prefeitura fez agora, que é abrir esses pequenos quadrados ao redor da base do coqueiro para garantir que a água da chuva possa cair aí dentro e nutrir a planta, também para que ela possa viver, né? Porque se a gente vai falar de um coqueiro concretado, obviamente a gente está falando de uma planta que logo, logo iria acabar perdendo a vida. É uma situação um pouco inusitada, né? A gente até fica se perguntando como é que chegou nessa solução antes disso, quando o coqueiro estava concretado e agora, finalmente, uma solução foi encontrada, que foi essa abertura dos canteiros, a prefeitura tomou essa providência nessa última semana depois da reclamação que a gente mostrou aqui para o BG. Tenho certeza que quem estava assistindo vai lembrar dessa história. Felizmente o coqueiro venceu, né, Polito? Verdade. Obrigado, Dani Secom. Prevaleceu o bom senso, né? E a mínima razoabilidade. Que bom, né?